A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, realiza logo mais às 10 horas da manhã um encontro para discutir o projeto de lei do deputado Ronaldo Benedito, do PMDB de Santa Catarina, que prevê o porte de armas para advogados. A audiência acontecerá logo mais na sede da própria UAB Piauí e contará com a participação dos advogados, da diretoria, de conselheiros da instituição e da sociedade civil de uma forma geral. Estamos recebendo o advogado Celso Barros Coelho Neto, conselheiro federal da UAB, para mais informações. Dr. Celso, bom dia, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, muita satisfação estar aqui na TV Assembleia. O objetivo desse debate que vai acontecer na UAB? Bem, existe esse projeto de lei do Congresso Nacional que confere aos advogados a possibilidade de ter um porte de armas. Hoje nós temos outros operadores do direito, juízes e promotores, que têm direito a porte de armas. E há os advogados que muitas vezes no seu dia a dia, eles se deparam com situações de perigo, de risco no seu próprio exercício profissional. E hoje em dia, os advogados, assim como toda a sociedade, não conseguem obter o porte de armas. Há uma burocracia muito grande junto aos órgãos de segurança pública nacional para que o cidadão comum, inclusive o advogado, obtenha o porte de armas. E essa lei, esse projeto de lei, é justamente isso. Não é que ele facilite, mas ele confere ao advogado um direito de obter esse porte de armas. Ao conferir esse direito ao advogado de obter o porte de armas, será um tanto quanto mais fácil, ou melhor, menos burocrático, o advogado obter o porte de armas. É claro que para que ele obtenha esse porte de armas, caso a lei seja aprovada, ele terá que ter aptidão psicológica, aptidão física, fazer cursos de tiro, ter uma autorização da própria OAB, a OAB estaria também fiscalizando e conferindo a esse advogado esse porte de armas em um eventual convênio, uma eventual resolução junto aos órgãos públicos federais. Enfim, seria mais uma medida para desburocratizar um pouco a concessão de porte de armas. Dr. Celso Barros, o senhor como conselheiro federal da OAB, a OAB já tem, por exemplo, alguns números que mostram essa necessidade do cidadão, por exemplo, ter um porte de armas, independentemente de ser advogado ou não, inclusive no tocante à redução de crimes? Exatamente. A OAB está fazendo audiências públicas em várias seccionais. Nós somos a terceira seccional do país, dentre as 27, a fazer essa audiência pública. E nós cremos que até o final do semestre, até o início do próximo semestre, a OAB Nacional fará uma audiência pública, discutirá melhormente esse tema no âmbito nacional. Não há uma posição ainda definida do Conselho Federal se apoia ou não esse projeto. Justamente por isso, porque há uma discussão de que, para uns, quando a sociedade está armada, há mais risco de violência. Para outros, quando a sociedade está desarmada, há mais violência. Os dados que nós temos objetivos, esses dados que estão publicados aos quatro cantos, é que é interessante, e os telespectadores saberem, que quanto mais armada é a sociedade, menos índices de violência ela tem. Nos países e nos estados, nas comunidades em que elas podem ter arma de fogo, na sua residência, por exemplo, o índice de assalto e de invasão ao domicílio é quase que nulo. Então, em outras palavras, nas sociedades em que o cidadão pode ter arma, não é que ele vá em uma loja e compre uma arma sem qualquer tipo de credencial, mas onde ele detém as condições, os requisitos, ele vai em uma loja e compra uma arma de fogo, nessa comunidade em que ele vive, os índices de violência são muito menores do que as comunidades em que não há violência. No Brasil, por exemplo, nesses últimos anos, os índices de violência têm aumentado, e para muitos, justamente por conta do desarmamento da sociedade. O assaltante, o sequestrador, o ladrão, vamos assim dizer, ele tem a certeza, a convicção de que ao entrar em uma residência, ele não vai ter uma arma de fogo porque aquele cidadão não possui arma de fogo em casa, porque a probabilidade dele ter é mínima, porque os registros são muito pequenos no número de registros no país. E nós temos, por exemplo, estados americanos em que essa pesquisa é muito intensa, porque nos Estados Unidos existem armas, tem estados que têm a facilidade de o cidadão obter porte de armas. E nesses estados, e lá são mais de 50 estados, é muito fácil fazer essa comparação, porque lá os estados têm muito mais autonomia do que os estados do Brasil. Aqui nós seguimos uma lei federal que desarmou todo o estado brasileiro. Lá não, ou seja, todo o país, todo o Brasil. Lá nos Estados Unidos não. Há uma autonomia dos estados de fazerem as suas próprias leis internas. Nesses estados em que há a arma da população, os índices de violência são muito mais baixos. Ora, doutor Celso Barros Coelho, nós estamos concluindo nossa entrevista. Faço o convite, então, portanto, para a audiência pública na sede da UAB. Pois é, logo mais às 10 horas, nós queremos convidar todas as advogadas, todos os advogados, e, claro, também os membros da sociedade civil, porque lá será discutida também a questão do desarmamento ou do armamento da sociedade. Esse projeto de lei é voltado para os advogados, no sentido de que os advogados possam ter menos burocracia ao requerer, ao pleitear o uso de arma de fogo. Tá bom, então, doutor Celso Barros. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado. Obrigado. Um ótimo dia. Obrigado.